Oi, vamos continuar falando sobre a coleção da Sly, que traz o tema piquenique, então você já imagina as estampas, né? São lindas e a modelagem mega confortável para você aproveitar os momentos especiais com as pessoas que você ama. Por isso que a gente separou alguns looks que eu usei no programa nesse período de gravação e você vai se apaixonar tanto quanto eu, porque a coleção é irresistível. A gente trouxe dois modelos jeans com essa lavagem linda, esse vestido, gente, você coloca, você está pronto para ir para qualquer lugar e olha que ele é exatamente nessa proposta de conforto, de você estar elegante, mas estar confortável. O macacão também na mesma linha, olha que coisa mais linda. E já mostrando um pouco das estampas, essa saia veste divinamente bem, a gente colocou com uma blusinha mais ombro a ombro, que também dá um charme todo especial. A outra proposta é de uma calça jeans com uma blusa com decote também mostrando o ombro, até porque o nosso clima pede isso. Esse frescor, essa leveza de uma cidade litorânea, eu acho que a coleção tem tudo a ver com o nosso clima. E por último, esses vestidos com a modelagem mais ajustada ao corpo, mas que também fica sempre muito elegante. A Sly sabe vestir a mulher no Brasil inteiro e as potiguares, eu tenho certeza, se renderam a beleza dessa coleção nas araras da Lulu Store, que é a loja que traz para a gente os modelos mais lindos. Ela faz um pedido pensando em cada uma das suas clientes e eu tenho certeza que ela acerta em cheio. Se você quiser conhecer mais de perto a coleção da Sly, passe na loja da Lulu Store, ela está sempre recebendo novidades e dessa vez, nossa, a marca acertou muito. A coleção está maravilhosa, parecida com você.